Eu sou a Katelyn Quadros e essa é a entrevista Juggle. Posso ir? Idade? Adivinha? 35. Bronze nas Olimpíadas, sim, de Pequim. Eu me sinto muito feliz, privilegiada por fazer parte na história do judô feminino, porque eu fui resultado de muitas mulheres que, no entanto, nem conseguia competir, nem treinar. E por elas insistirem, eu tive esperança e tive uma estrada melhor. E consegui construir em forma de resultado de uma medalha olímpica que a gente tanto merecia. Realmente só faltava oportunidade e alguém que acreditasse na nossa capacidade. Então eu me sinto muito, mas muito feliz. História? Eu sou natural da Ceilândia Sul, uma cidade satélite de Brasília. E comecei por indicação dos meus professores escolares, que falaram para minha mãe que eu tinha muita energia. E aí minha mãe resolveu me colocar na natação, que foi o esporte que eu escolhi a princípio. E no caminho da natação eu ficava assistindo as aulas de judô, achava legal as crianças brincando. E comecei a perder o horário das aulas de natação assistindo o judô. E aí minha mãe falou, quer fazer uma aula experimental? Eu falei, sim. E eu fiquei experimentando, estou até hoje. Eu sempre tive professores e o apoio incondicional da minha família, que sempre me permitiu fazer o que eu mais gostava de fazer. Então eu sempre tive o apoio das mulheres guerreiras da minha família, principalmente minha mãe e minha avó, que eram as que me levavam e buscavam, levavam para a competição. E isso foi super importante, eu ter essa oportunidade de fazer o que eu amo e ter esse apoio. Quando eu digo que eu sou o resultado de muitas pioneiras que começaram, a gente vê Rosângela, Edina C, Vanishi, a própria Tia Rose, que era a nossa técnica, que tinham que realmente treinar escondido, que em alguns momentos mulheres não eram permitidas. Então essa história sempre veio muito viva dentro do meu judô. E isso refletiu na minha vida pessoal e melhorou a minha perspectiva em todos os aspectos que você puder imaginar na minha vida, na minha geração, na geração das minhas irmãs. Eu falo, rapaz. Tem filhos? Eu tenho, Toro, um cachorrinho lindo. Mas sim, eu espero construir uma família, a gente que é atleta acaba colecionando sonhos, e eu sonho em ser mãe e ter filhos. Grande Lã de Brasília. Ai, esse dia foi tão especial. 6 de outubro. Ter essa oportunidade de lutar em casa, com a família, com os amigos, alimentação, clima onde eu nasci, então tudo bem favorável. Então tornou um ambiente muito especial para mim. E voltar dali campeã. O meu primeiro título de Grande Lã foi incrível. Me senti em uma semana abençoada, iluminada, feliz. Quem estava lá viu minha vovózinha de 95 anos me assistindo, me abraçando. Isso daí não tem preço. Ter a família, amigos, tudo ao lado, que me deu muito mais força e transformou a competição mais que especial. É casada? Praticamente. Praticamente, sou casada. Sou noiva do Alex Pombo, que também é um atleta do judô, representou a gente nos Jogos Olímpicos do Rio. Teve tudo a ver comigo, assim, ter uma pessoa, um companheiro que realmente sonhava a mesma coisa que eu sonho e andar no mesmo caminho. Sou muito apaixonada, eu amo viver do lado dele e compartilhar e viver esse sonho ao lado dele. Só veio acrescentando dentro da minha carreira. E... Ai, não posso falar muito, né? Sou muito apaixonada. Medalhas. As medalhas, é sempre importante para a gente, né? Que quando escolhe sonhos mais altos, passar por etapas regionais, nacionais, internacionais, medalhas em campeonato mundial e, óbvio, pensar numa Olimpíada, eu amo saber qual é a minha próxima experiência, o que aquela competição pode trazer de informação para mim, o que eu preciso melhorar. Então, as competições servem para isso. E a medalha, ela acaba te dando uma resposta de todo o esforço que você vem fazendo. Às vezes, você se esforça muito, mas ela não vem naquele dia. Mas é questão de tempo para ela vir. E a gente adora medalhas, né? Algumas pessoas gostam de colecionar joias, outras coisas, a gente gosta de colecionar medalhas. Então, eu gosto muito, sou suspeita de falar. Então, quando ela não vem, eu já estou pensando na próxima para conquistar, assim. Receber a medalha, você está entre os melhores. E esse é o nosso maior objetivo. Deixa eu ver. Ai, porta-bandeira. Isso foi um sonho, assim. Eu me senti muito privilegiada em ser porta-bandeira de Tóquio. Eu já tinha sido porta-bandeira dos Jogos Sul-Americanos em Medellín. E foi incrível, porque você sente a energia e só quem tem essa visão é o porta-bandeira. E você está ali representando todos os atletas, todo o Brasil é uma responsabilidade muito grande. Eu me sinto privilegiada. Não foi diferente em Tóquio, apesar de a gente estar passando por um período de pandemia. Foram só quatro pessoas, mas eu me senti privilegiada do mesmo jeito e representando todos os brasileiros que naquele momento não poderiam estar ali. mas a vontade, a garra e a emoção e o espírito mágico que a Olimpíada proporciona. Naquele momento, eu estava ali para representar e me senti muito orgulhosa de ter sido essa pessoa. Vai para Paris? O que vocês acham? Eu estou lutando para construir essa vaga. Eu acho que todo mundo que está em alto rendimento pensa em Olimpíada, porque é o marco principal de qualquer atleta de alto rendimento. E parece que é logo ali, mas não é tão ali na caminhada. A gente tem muitas competições durante o ano. Então, eu estou nessa caminhada. É um objetivo, mas sim, ainda precisa ser construído e está sendo construído ano a ano. É muita competição, é muita estrada, apesar de Paris estar logo ali. Eu falo, eu falo, eu falo. Tchau, 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 tchau.